Você é uma vermelha, que vemos o que mandou, que é o que faz favor Ticoló, 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 o grande campeão O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil, o seu time é altaneiro, nesses nomes Ticoló, 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 o grande campeão Seu nome é consagrado na nossa história, pela glória de Deus Adesg, 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 é seu orgulho acriano, Leão Você é uma vermelha, que vemos o que mandou, que é o que faz favor Adesg, 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 é seu orgulho acriano, Leão O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil Adesg, 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 é seu orgulho acriano, Leão É o leão do Quinar e és o primeiro campeão interiorano